Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Será um programa sensacional Nós vamos falar sobre politicamente correto e a Bíblia E pra debater um pouco sobre esse tema Será que a Bíblia é politicamente correta? Eu vou receber ele que é bacharel em teologia Psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude Meu amigo Rafael Soares, bem-vindo ao Antenados Sempre muito bom estar aqui Tema interessante, tema importante pra gente debater Eu espero que com a ajuda de Deus a gente possa esclarecer isso aí pra todo mundo que esteja nos assistindo Obrigado pela sua presença, Rafael também recebe ele que é pastor do Espaço Oficina da Vida E a triatleta Cláudio Antônio, pastor bem-vindo ao Antenados Prazer André estar aqui novamente, essa turma é boa Tema importante, pertinente sempre E vamos trazer de alguma forma, algum tipo de elucidação, esclarecimento pras pessoas aí Boa tarde Obrigado pastor pela sua presença Por último recebo ele que é pastor Presidente na Escola de Ativação Profética em Recife Ele também é líder da Rede de Mobilização Missionária Pastor Gelson Becker, pastor mais uma vez Muito bom tê-lo aqui no Antenados Alegria toda minha, tema maravilhoso pra gente discutir nessa tarde Bota aí pra mim um texto que eu preparei muito interessante Pra gente poder até entender, muito se fala sobre politicamente correto E eu te pergunto, devemos ser politicamente corretos? O termo politicamente correto se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra Em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais Como talvez a linguagem e o imaginário racista ou sexista, por exemplo Agora, como a linguagem está em constante mutação e evolução Junto com os valores também da sociedade, que evoluem todo dia Alguns termos e colocações, por exemplo, que eram normais há 30 anos atrás Hoje, se eu falar na televisão, é politicamente incorreto, é horrível Eu seria taxado de um extremista, de frases discriminatórias ou extremistas Agora eu te pergunto, como é que o texto bíblico se encaixa dentro disso? Ele tem ensinamentos ou contextos politicamente incorretos? E se formos confrontados com esta questão, devemos nos posicionar como politicamente corretos ou biblicamente corretos? Você pode participar desse programa, essas são as perguntas introdutórias Nós temos o nosso WhatsApp, DDD21-98079-2961 Pastores, politicamente correto quer neutralizar a linguagem ou a forma da gente passar informação E eu vou direto na Bíblia A Bíblia, quando a gente lê, ela tem uma... Aqui e ali, ela passa régua de maneira bem clara Falando isso aqui é errado, isso aqui é pecado E quem fizer isso vai para o inferno Se eu falo, às vezes, a verdade nua e crua como está Eu vou ser taxado de extremista, de radical, de, enfim, discriminador, de homofóbico De várias coisas, porque hoje a gente parece que está muito cheio de mimimi As brincadeiras, eu até falo, as brincadeiras de antigamente, hoje, se a gente faz Não é bem aceita porque a gente está... A nossa sociedade está ficando um pouco sensível, essa é a grande verdade E eu pergunto para vocês, quando a gente é confrontado com isso Bíblicamente correto ou politicamente correto? Mimimi até demais, né, como você pontuou, né Bom, qual o propósito da Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia tem um propósito de ser sociável? De quebrar galho? De ser equilibrada? Será que a palavra da cruz não é um escândalo? Então não tem como a Bíblia ser politicamente correta A Bíblia nos confronta, nos exige Não nos exige conduta, comportamento Porque isso aí é inatingível, inalcançável Graças a Deus Mas a Bíblia nos exige querer entender mais Agora, ela não é para agradar a todos Ela não vai agradar a todos em relação à questão social Ela não atinge todas as esferas nesse sentido social Nesses mimimi Hoje, muita gente está muito sensível em relação a isso Por exemplo, a teologia diz muito sobre isso É muito difícil você ter uma teologia que agrade a todos E isso é impossível Assim como a palavra do Senhor Ela tem um propósito O propósito dela é apresentar a Deus E a salvação Ela não está ali para ser social Eu acredito que a palavra de Deus não é uma questão sociável Não é uma palavra para ser politicamente correta Então ela se torna um escândalo A mensagem da cruz é escândalo E isso é o propósito da Bíblia É gerar salvação E não ser sociável E a proposta politicamente correta é neutralizar a língua Para que não fique ofensivo para grupos Que tenham uma interpretação sobre isso Vocês acham que a Bíblia ofende? De fato, quem lê minorias ou até nós Que é uma coisa que eu falo muito Se tem culto de doutrina Que a gente sai levinho Tem alguma coisa de errado Se a gente em algum momento não é confrontado Com as nossas atitudes no culto O pregador está sendo politicamente correto Ou eu não estou tendo entendimento daquilo que está sendo pregado Porque eu acho que o Rafael falou aqui André, Bíblia é para confrontar mesmo Bíblia é para podar ao homem Essa é a palavra Diferente de ofender Ela não ofende, ela confronta E essa confrontação Ela é fundamental Para um homem que de verdade Busca entender o sentido e o propósito da vida Que busca ter valores Busca ter princípios Porque é interessante, André Que eu gosto muito Acho que esse tema foi assim Importantíssimo Até pelo contexto social humano Que a gente está vivendo Onde mesmo dentro da religião As pessoas não conseguiram entender A proposta da Bíblia A Bíblia não é um livro para religiosos A Bíblia é uma carta de amor Do Pai, o Criador Para que toda a sua criação Possa conhecer o propósito da vida E uma vez que Discernida pelo próprio Espírito Porque é Deus que dá a revelação E entendimento da palavra Onde ele apresenta leis espirituais Princípios e valores Que são inquestionáveis e negociáveis Então a sociedade vê que A Bíblia é como se fosse Propriedade do evangélico Do religioso Não é A Bíblia Ela é simplesmente A oportunidade que Deus concede A todo ser humano De conhecer o seu coração De conhecer o seu caráter De conhecer o propósito Pelo qual nós fomos criados Enquanto o homem E aí a gente sabe que existe Toda uma luta espiritual Porque 2 Coríntios 4, 4 Diz que O Deus com D minúsculo Desse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que não Resplandeça A glória do evangelho De Cristo Então nós estamos falando De algo espiritual De algo que se não houver Revelação por parte de Deus O homem natural Jamais vai entender Essas coisas Então o religioso Acha que é por força Por violência Ou é por um fanatismo De querer Incisivamente Ficar falando De inferno De diabo Então as pessoas Criaram uma rejeição Além de toda essa falta Da revelação da palavra Então A igreja hoje Precisa resgatar valores Isso é muito teno Essa linha Para que a gente Não se perca E negocie coisas Que são inegociáveis Vamos lá Deixa eu voltar um pouco Na sua fala Até que eu acho Para a gente confrontar Mesmo aqui E trazer a elucidação Para o nosso ouvinte Falar, olha André A Bíblia é exatamente isso Essa é a mensagem dela Não é para ofender É para confrontar Uma coisa que eu acho Muito interessante Na comunicação De tempos atrás Para tempos outros Que é o seguinte Isso é uma frase Muito falada Principalmente em meio De marketing É Mensagem não é O que você diz É o que os outros Entendem Então isso é muito perigoso Porque Quem vai dizer Que a Bíblia Ofende ou não Não é quem diz É quem ouve Então opa Tocou no meu calo Então foi ofensivo Para mim O politicamente correto Ele está pautado Em cima dessa regra De comunicação Não é o que o cara diz É como eu ouço E entendo o que ele disse Por exemplo Eu tenho Jesus falando Com hipócrita Falando Está vendo isso aqui É tudo sepulcaiado Bonitinho por fora Mas podre por dentro O cara que ouviu isso Naquela época Se ofendeu Isso não foi para confrontar Foi para ofender o cara E várias outras passagens Que eu vou falar De sodomitas E tudo mais Onde não tem muito de Ai nós vamos ter que mudar isso Para melhorar Ele fala Vai para o inferno Quem ouve isso Olha se você faz esse pecado Se você é adúltero E vive nisso E ama isso Você vai para o inferno Quem me ouve agora Está se sentindo ofendido Pelo que eu estou falando E eu estou citando a Bíblia Pastor Gelson Então como é que a gente traça isso Ela é ofensiva Ela confronta E como ela vai deixar De confrontar um homem de fato Ou ofender às vezes O homem pelo entendimento Que ele tem da palavra A Bíblia sempre foi Ofensiva Para esse atual sistema De crenças Mas se o Evangelho É a contracultura Desta era Deste século Então estamos Estão dispostos A remar E a nadar Contra essa correnteza Qual é o problema Das sociedades bíblicas Com algumas traduções Que utilizam Equivalência dinâmica Para abrir mão De algumas traduções Mais pesadas Por exemplo No Novo Testamento Não se usa mais A expressão Iniquidade Se traduz por injustiça Não vou nem questionar O mérito Se está certo Está errado O fato é Que é uma tentativa De fazer com que O povão Consiga entender No vocábulo dele Mas perde A agressividade Perde a violência Versões bíblicas Tentaram tornar A Bíblia Politicamente correta Mais ou menos por isso Em inúmeras Traduções recentes Existe essa crise Esse debate teológico O fato é Que a Bíblia Nunca foi E nunca poderá Se tornar Politicamente correta Ela não pode ser Essa é a crise Da igreja Na pós-modernidade É pregar um evangelho Diluído com água e açúcar Que não agride o pecador Mas que inclua ele Dentro da igreja Então você tem Um sistema religioso Cheio de adeptos Mas quem genuinamente Nasceu da água Nasceu de espírito Teve uma evidência Do fruto do arrependimento Porque se o Espírito Em Deus nos convence Da justiça Do juízo Do pecado Como está lá Em João capítulo 16 Tanto Jesus Na sua argumentação Com os fariseus Quanto João Batista Quando discutia Com os fariseus Dizia uma frase célebre Se vocês estão convictos E que vão para o céu Porque são filhos de Abrão Dessas pedras Ele suscita Filhos de Abrão Apresentar e pôs O fruto do arrependimento Como desencadear Essa engrenagem De fruto de arrependimento Na psique do ouvinte Se eu não posso ser Politicamente incorreto Se eu tenho que ser Politicamente Neutro Água com açúcar Nunca vai acontecer Esse fenômeno De fruto de arrependimento Olha Deixa eu levantar Uma pergunta interessante Que acabou de chegar Durante o nosso debate E é uma pessoa Dando a sua opinião André Um dos maiores sinais Da decadência De uma igreja É quando ela busca A simpatia do mundo Pois ao tentar Tornar-se agradável Ao mundo Invariavelmente A igreja terá que fazer Concessões de princípios Inegociáveis E é exatamente Nesse ponto Que começa O desmanche da fé Como com a remoção De requisitos inerentes Ao reino de Deus Ele colocou André Quando a gente tenta Diluir um pouco Para ser mais receptivo Ou inclusivo Embora Eu acho que o ambiente De igreja É um ambiente inclusivo Mas aqui A gente está falando De mensagem bíblica Inclusivo Mas a gente Ó A verdade Isso aqui vai E não peca mais Não devemos ser simpáticos Até que ponto A gente tem que entender Que nós temos que ser Um ambiente simpático Inclusivo Convidativo As pessoas Sem perder A Eu não vou dizer A dureza Mas a franqueza A autenticidade A autenticidade Do evangelho Olha só Os princípios são imutáveis Ponto Ponto final Agora A igreja É sociável Sim Porque ela está atualizada Ela não muda o contexto histórico dela A igreja de hoje Que tem os mesmos problemas Que está A igreja de Corinto Exatamente Como a de Éfeso Como a da Galáxia Como todas as igrejas Que estão biblicamente escritas Elas confrontam sim Você não pontuou Por exemplo Quando falava de trapo de imundícia Profeta Isaías Quando falava Por exemplo O Paulo Quando escreve aos Gálatas Que era melhor ser castrado Camarada Do que usar Circuncisão Então São palavras duras E elas não vão mudar Independente até da tradução São palavras duras De mudança De conduta De rituais Que não se deve mais empregar Eu acredito Que a Bíblia pode gerar escândalo Ou então Para a geração mimimi Que exige hoje Existe hoje Até os homens Muito mimimi Muito sensíveis Que pegam a época da lei Que pegam de alguma das alianças Que já foram substituídas Não estou dizendo Que a Bíblia é invalidada Em cada questão Mas as alianças foram mudadas Hoje a gente está Numa última aliança Na quinta e última aliança Que é da graça Que é o sangue de Cristo Que derramou Se inverteu Para nos salvar Se você pegar Por exemplo Como tem igrejas Que usam referência de Levítico Até como nome de igreja Como palavra-chave de igreja Vai gerar escândalo Teve um aí Que está sendo processado Um pastor Que botou Que homossexualidade Que geraria morte Tudo mais Sim Tem volume Mas para que isso Não estou falando Que foi invalidada Ela ainda gera escândalo Sim Confronta Sim Nos exige ser melhor Muito Agora Qual a diferença Da igreja de Gálatas De Corinto Que era uma igreja Extremamente problemática Para as igrejas de hoje Nenhuma O que Jesus fazia Com os fariseus Que ele falava Do sepulcro caiado É o que não falta hoje Olha aquela época Olha hoje O farisaísmo Não mudou nunca Não muda Deixa eu deixar uma pergunta Antes da gente ir para o intervalo Enquanto o pastor Rafael estava falando Me veio em mente de fato Se a gente analisar mesmo As verdades bíblicas Elas são invariáveis E de certo modo Se a gente ler Eu entendo de uma maneira Nua e crua Desculpa a expressão Mas assim mesmo Ela parece ser ofensiva mesmo Mas ao mesmo tempo Para mim A pessoa que pisou nessa terra Que mais bem passou A mensagem A verdadeira A verdade da mensagem Foi Jesus E de alguma forma Muitos dos que hoje Talvez nós Ofendemos Ele não ofendeu Porque Embora ele A verdade era ofensiva Ele passava de uma maneira Politicamente correta Em certos termos Eu quero falar um pouco Também sobre isso Não é só a questão Da Bíblia Ser muito Ser politicamente incorreta Mas Como é que a gente passa Essa mensagem Da Bíblia também Por exemplo Existem evangelismos Que você alcança pessoas Outros que tu vai Para um show de rock Pegam um cartaz E você vai para o inferno Eu estou falando Eu estou falando A mesma coisa Das duas maneiras Só que uma maneira Ofende as pessoas E a outra alcança E a outra não é eficiente Então Talvez seja muito mais isso A discussão dos tempos de hoje É como nós passamos A mensagem do evangelho E não o conteúdo em si Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí o antenado Volta já já Segundo o bloco do antenado Estamos falando e perguntando Para você A Bíblia é politicamente correta Os pastores falam André As verdades bíblicas Para os tempos de hoje Não são de fato aceitáveis E politicamente corretas não Mas será que o nosso debate Sobre a Bíblia Ser ou não ser politicamente correto Está diretamente ligado Ao conteúdo bíblico Ou como nós expressamos Ou comunicamos a Bíblia Lembrando que Hoje as pessoas entendem Que comunicação Não é o que a gente fala É o que elas entendem Então isso já gera Vários problemas Em 2 Coríntios Capítulo 11 Versículo 6 Paulo está se defendendo Por chamarem ele De rude nas palavras Outra tradução diz Pesado da língua Mas o que ele fez Para estar se defendendo Disse algumas verdades O efeito emocional E psicológico Que causa em quem ouve Que determina a eficácia e eficiência Eu acho que nós temos que reafirmar Para essa geração O que pecado é pecado Que sexo antes do casamento Continua sendo pecado Que confusão Que homossexualismo Que roubo Que propina Que o jeitinho cultural brasileiro De empurrar as circunstâncias Com a barriga É abominável Diante de Deus Conforme as circunstâncias Conforme a situação Sem tentar Minimizar o que é certo Que é errado O que nós temos que mudar É a forma de tratar o pecador É não sentir nojo De sentar do lado De um homossexual Quando ele vem Do nosso lado Na igreja É não sentir nojo De conversar Com uma prostituta Ou com um menino de rua Ou com o bicheiro do bairro É abraçar É amar Sem sentar Na roda dos escarnecedores Para escarnecer com eles Mas também Sem se colocar Numa posição De falsa superioridade De falsa santidade Eu acho que A mensagem É a mesma Não vai mudar Ainda que algumas Equivalências dinâmicas Tentem minimizar Ou facilitar O entendimento Da pós-modernidade A igreja pós-moderna Vai ser uma igreja Que não vai falar De pecado e arrependimento Ela só vai falar De positivismo Mas a igreja Do Senhor Jesus Cristo Tem vitória Porque quem está Posicionado em Cristo Jesus Já venceu com ele Mas tem também Arrependimento Tem também uma série De contrições Ligadas à mensagem Da cruz Ligadas à pregação Do evangelho E confronto Não, eu já vi Tem pessoas que saíram De pregação Falando A mensagem Me confrontou De tal maneira Que eu estou me sentindo Ofendido por ela E eu não sei Se é bom ou é ruim Mas acho que é aquilo Eu estava no mesmo dia Não me senti tão ofendido Mas me senti confrontado É aquilo Cada um vai entender E vai ter a percepção Da sua maneira Vai dar um efeito psicológico Lá dentro Mas assim Deixa eu só levantar Uma pergunta Do nosso ouvinte Que ele fez a última No sentido que ele falou O seguinte Um dos maiores sinais Muito bonito essa frase Um dos maiores sinais Da decadência de uma igreja É quando ela busca A simpatia do mundo A igreja não deve ser simpática Por exemplo Agora eu falo Mas é um âmbito local Ele está inserido Dentro de uma comunidade De um bairro Ela não deve Provocar a simpatia Dessas pessoas Que moram ao redor dela Como cristãos A gente só pode dever Uma coisa O amor A ninguém devar as coisas Algumas Claro que eu sei Que não é essa abordagem Que ele quis dizer Da simpatia dos vizinhos Das pessoas ao redor Ele está falando Num conformismo Com as coisas do mundo Mas eu estendi Um pouco a pergunta Eu entendi Por exemplo O membro da igreja Pode sair ofendido De uma ministração Mas o pregador Pregou com amor Ele de repente Saiu ofendido Com a realidade Em que ele está E não com a pessoa Que pregou Não com o que o Espírito Santo Está se manifestando a ele De repente ele está ofendido Não para ele ter uma crise existencial E entrar em depressão Não Para que ele busque uma mudança Não é uma ofensa verbal Que ele está sentindo É uma ofensa que pode ser Até existencial Em relação ao que ele ouviu Da mensagem Agora quem convence Um homem do pecado Da justiça Do juízo É o Espírito Santo Você pode vir com N técnicas Pode vir com psicologia positiva Coach, etc Mas quem vai convencer o homem Quem vai regenerar a pessoa É o Espírito Santo A pregação A pregação A princípio Deve ser genuinamente Cristocêntrica Deve pregar Nada mais Nada menos Do que a cruz Tem gente que fala Que deveria ser o mínimo Fala que deveria ser A totalidade da cruz Ela já é o suficiente Ela gera escândalo Ela te confronta Ela te desafia A ser melhor Pregador Você não precisa Condenar ninguém Prega a cruz Que ela vai Tocar no íntimo Da pessoa Eu queria Analisar Não só que a gente Está falando A questão de confronto Mas o fator Primordial Do conhecimento Da verdade Que é a libertação Jesus falou E conhecereis a verdade Ela vos libertará Então confronto Parece ofensa Mas e a libertação A libertação Pressupõe renúncia A libertação E compensação Te traz paz Ou seja Porque você se resolve Em Deus Você sabe Quem você é Em Cristo A tua dignidade O teu valor E aí Eu gosto De analisar Esse contexto Porque a palavra Não muda Como o pastor Mencionou lá A igreja em Corintos Eram os mesmos Homens pecadores Problema vai haver sempre Agora quem pregou Foi Paulo E ele não negociava Aquilo que ele recebeu De Cristo O problema é que hoje Muitos homens Estão negociando E estão pregando O evangelho Ou seja É um evangelho De conveniência O que as pessoas Querem ouvir Para também ter uma aceitação Ou seja Eu não cobro nada delas Elas também não me cobram E aí a igreja Vai ser um clube social Onde as pessoas Simplesmente Vão fazer Uma manutenção Periódica Semanal Duas Três vezes por semana Ou seja Vou apaziguar A minha alma E a minha consciência Dando um dízimo Dando uma oferta Mas na verdade Será que essa verdade Que deve me confrontar Trouxe libertação Trouxe transformação Para o meu caráter Trouxe realmente Uma mudança de vida Um fruto digno De arrependimento Ou seja O ser nova criatura Isso é que tem que ser diferença Porque aí Quando nós somos Nova criatura Aí sim A nossa vida Deve ser um testemunho Nós pregamos muito mais Com os nossos atos Do que com o nosso discurso Essa semana mesmo Passada Eu tive assim Dentro desse contexto Um constrangimento Estava lá no treino Da natação Aí a nutricionista Que é atleta também Ela foi Começou a fazer um comentário Sobre a questão da igreja Aí sobre pastores Eu falei Tati Você me perdoa Mas eu não faço parte disso não Ela brincando comigo Falou assim Pô, então você está pregando mal Você está pregando mal Que era para a tua igreja Estar cheiona e tal Não estou falando que toda Da igreja que está cheia Está vivendo Não prega o evangelho genuíno Sim Mas você está entendendo Ou seja Quem está de fora Hoje Também tem esse senso crítico Esse senso crítico Então nós temos Uma responsabilidade Muito maior De não negociar a essência Sabe O evangelho tem que ser Pregado genuinamente Eu creio que toda mudança Toda transformação O fenômeno de metanoia Só acontece Dentro da pessoa E floresce Se manifesta visivelmente fora A partir de um desconforto Perfeito Se você pregar uma mensagem Que não gera esse desconforto Não acontecerá metanoia Faz parte do processo pedagógico Do Espírito Santo de Deus De Deus Da palavra Do lavar regenerador Da palavra de Deus Geral desconforto Contanto que esse desconforto Seja justo E que esse desconforto Não tenha sido gerado Pela minha argumentação teológica Ou para minha opinião pessoal Contanto que esse desconforto Tenha sido gerado Pelo próprio Espírito Santo de Deus Ministrando no íntimo da pessoa Cortando e esquartejando ela Com uma espada De dois gumes O problema é que às vezes O pregador prega a opinião dele A teologia da convenção dele A opinião A interpretação doutrinária Do tatravô dele E diz que isso é O Espírito Santo de Deus E não tem inspiração divina nenhuma Então essa coisa Pedante Muitas vezes descontextualizada Com os dias de hoje Não gera nem desconforto Gera revolta mesmo Gera indignação Gera uma ira E muitas vezes manipuladora Altamente manipuladora Porque não é a palavra de Deus É a opinião da denominação dele É a teologia da cova da onça É a opinião Que ele ouviu do pai dele Do avô dele Do tatravô dele É mais usos e costumes Que tem o ar de espiritualidade Tem o ar de poder do evangelho Mas não é o que Tem a aparência de piedade Mas nega e pregava Deixa eu entrar dentro desse debate A gente falou de Paulo Foi até Enfim Considerado com língua pesada Porque às vezes acharam Que foi muito forte O que ele falou O mesmo Deixa bastantes ensinamentos Na bíblia Já que politicamente correto É neutralizar a linguagem E a gente falou Por exemplo A linguagem sexista Vamos falar um pouco Sobre isso Homens e mulheres A gente sabe que A cultura A qual Paulo vive Era uma cultura muito fechada Principalmente para as mulheres Tanto que nos ensinamentos De Paulo Em suas cartas Ou no que ele falando Ele Eu não vou dizer Que ele rebaixa a mulher Mas ele Cita a mulher E trata a mulher Como tal qual Ela era considerada E tratada Dentro do seu ambiente E da sua sociedade Há anos atrás De alguma forma Quem lê e interpreta Essa bíblia Para os dias de hoje Principalmente para a doutrina Aplicação Vai Vai emprestar isso E vai aplicar Nos dias de hoje Hoje até hoje É um grande debate Para você entender Eu estava vendo Essa semana Claro que acho Que a igreja evangélica Avançou isso De uma maneira Ainda assim Gigantesca E eu quero a opinião De vocês Claro que acho Que uns dizem Que isso envolve teologia E outros falam Que André Isso é só costume e cultura Mas a inserção Da mulher Dentro do sacerdócio A igreja católica Está agora Um debate gigante Porque estão pensando Em considerar Mulheres As freiras Para fazer Às vezes batismo Ou casamento Ou diaconia Ou sacramento Elevar Muitas pessoas Podem falar André Está vendo Isso é uma das questões Que a bíblia Ela é politicamente incorreta Porque as pessoas Não sabem interpretar Aquilo que foi dito Principalmente por Paulo Que é um dos grandes expoentes Enfim Das escrituras bíblicas Como é que vocês entendem Vocês entendem que de fato A interpretação Que nós temos hoje Ela é incorreta Mediante a cultura Que Paulo vivia E a cultura Que nós vivemos hoje Quanto ao valor E ao reconhecimento Do feminino Bom, a bíblia tem A sua questão histórica A sua questão doutrinária A sua questão espiritual E a sua questão de aliança Por exemplo Temos alianças de Noé Davi E aliança última de Jesus Que são alianças de tempos Lei, graça Toda ela Quando Paulo faz essa aplicação Ele tem um contexto da época A gente pode trazer para os dias de hoje Ele colocava a mulher No contexto que a época colocava Porque primeiro Ele não seria ouvido Eu vou botar um ponto aqui em questão Fugindo só um pouquinho do escopo Por exemplo Paulo tinha dois discípulos Timóteo e Tito Timóteo foi se incursionado Tito não Mas por quê? Por questões do momento E da cidade onde eles estavam Por questões de aceitação Então, essa já Paulo e Pedro tiveram uma briga grande Contra essa Poxa, caiu dentro E Paulo pegou muito duro Em relação a Pedro Aí eu concordo Em relação a tradução Porque Paulo falou Que Pedro teve uma questão De falha de caráter Fora do normal Tradução da bíblia Isso Quando fala assim Ah, o caráter não muda Muda sim Está lá Pedro E estavam só Não guerrilhando Estavam conversando Então, voltando Para o nosso debate Então, questões de históricos De época Agora, Paulo colocou O contexto da mulher No seu devido lugar Hoje, talvez Estejamos tirando ela Do seu devido lugar Não digo que ela Deva ficar a menos Mas também Eu não acredito Que ela deva ficar a mais Eu acredito Que todos nós Temos o seu papel Tanto o papel Como o sacerdócio Que o homem É o sacerdote do lar Isso é inegociável Isso não é contexto histórico Isso é contexto espiritual Isso não é questões de época Isso é questões de hoje De amanhã E de sempre Da submissão Não, o sacerdócio O papel do homem Não é você ser o provedor Meu irmão O papel do homem É aproximar a sua família De Deus É o principal papel do homem Isso aí Há de eterno Até a volta de Cristo Isso não vai mudar Agora, exaltar ela Também pode ser questionável Deixa um pouco Depois vamos voltar Já que a gente está falando Agora de minorias Ou de uma linguagem Discurso sexista Vamos falar sobre a mulher Na Bíblia Será que nós temos hoje De fato uma interpretação errada E quando nós pregamos isso A gente está tornando Impoliticamente correto Aquilo que não é Impoliticamente correto Na Bíblia Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado Volta já já Estamos de volta No antenado Em geral Estamos falando sobre A Bíblia Politicamente correta A gente vai para um debate Sobre o discurso sexista Que é algo Muito levantado Politicamente correto A gente fala Dizem que tem que neutralizar Por causa Porque a mulher Não tem tanto espaço E a Bíblia A gente começou A falar Na cultura bíblica A mulher de fato Não tinha O espaço E a liberdade Que tem hoje E muitas pessoas Dizem que A gente torna A Bíblia Impoliticamente correta Pela nossa falta De compreensão E interpretação dela Concorda, professor Gelson? O apóstolo Paulo Quando escreve Aos Gálatas Ele diz Que no Novo Testamento Nessa nova dispensação E graça O grego E o romano O incircunciso E o circunciso Os homens E as mulheres Em Cristo Jesus Se tornaram Uma só coisa Diante de Deus É como se Paulo Estivesse pegando A mulher E colocando ela Do lado do homem E dizendo Olha, pode ordenar ela Para o ministério pastoral Até porque Atos dos apóstolos Já nos fala Que as três filhas De Filipe Eram profetisas E presidiam A congregação Lideravam Aquela congregação Ali Então Paulo Ele não está Tratando a mulher Como um subproduto Da sociedade Não Ele está dizendo Que em Cristo Jesus Homem e mulher Uma coisa só Não importa Se você aceitou Jesus e era grego Ou aceitou Jesus e era romano Em Cristo Jesus É um balaio De gato só Ou seja Culturalmente Ele pode até Ter o posicionamento Mas ele fala Culturalmente Sempre haverão filtros E leituras Culturalmente Sempre haverão filtros E leituras De mundo diferentes Ainda hoje No Oriente Médio Quando a mulher Aceita Jesus Culturalmente Existe uma forma De administrar isso Legitimidade Autoridade espiritual Fundamentada Nas escrituras É outra coisa Então ele não está Botando a mulher Como o movimento feminista Propõe Na frente Ou acima do homem Mas ele também Não quer fazer dela Um capacho Para limpar os pés Então quando você Começa a analisar A proposta Do apóstolo Paulo Você descobre Que ele talvez Fosse mais progressista Para a época Do que muitos Querem dizer Que ele é Antiquado Para os dias de hoje Eu sei que Algumas traduções E citações de Paulo Ele fala Para o escravo Servir ao seu senhor Como se estivesse Servindo ao próprio Deus As traduções Mais recentes Por equivalência dinâmica Tiram a palavra escravo E colocam a palavra Empregado Por causa de um contexto Da época Conclui o pastor É o seguinte Está tudo igual Claro que isso Vai ter que ser Filtrado e subjugado Pela cultura Em qual está inserido Mas Às vezes a gente fala Gente, a gente está Atrasado em algumas coisas Mas isso Tem um texto do TPE É isso que eu estava pedindo Eu coloquei um segundo texto Sobre Não tem não Depois o pessoal vai ver Porque a gente pensa assim Poxa Será que isso vai De alguma maneira Vai influenciar A mensagem do evangelho Essa questão do sexismo Acho que no próximo bloco Eu posso tentar ler para você De uma bíblia Politicamente correta Que foi editada Feita na Alemanha Para incluir E respeitar mais a mulher A bíblia é gente boa E eu vou ler um pouquinho Mais as informações Porque hoje tem um pouco isso Eu lembro até de informações De uma pastora anglicana Da Alemanha Também, se eu não me engano Que acho que o pessoal Está muito à frente na Europa Principalmente Nesse sentido Dos direitos feministas Politicamente correto Que ele falou assim Não vamos tratar Deus Como ele Porque a bíblia sempre fala Ele e ainda bota maiúsculo Pode ser ele ou ela Porque o espírito Então é uma figura neutra Pastor anglicana Não é uma pastora anglicana Assim A gente está caindo um pouco nisso O que o politicamente correto Traz um pouco para o dia a dia É exatamente isso Você viu Vamos ler a bíblia Que a senhora Nossa deusa Nos passou hoje Eu acho isso absurdo Isso é uma mudança Muito drástica A gente pensa aqui Não, mas é uma mudança Muito drástica Não é querer igual É querer passar na frente Por isso Por isso que eu vejo Que é uma linha muito tênue E a gente precisa ter cuidado Pelo seguinte Primeiro, Jesus Ninguém tratou e deu dignidade A mulher como ele Então Paulo aprendeu dele E estava dentro do contexto Onde ele soube Administrar isso Só que hoje a gente precisa ter o cuidado Porque é muito fácil Os rótulos E aí já tem toda uma cultura machista Tem toda uma antipatia A questão da religiosidade A gente vive hoje Uma sociedade anticristã Então o que acontece Se você falar disso É rotulado de machista Agora, o que acontece A mulher tem a sua liberdade Tem o seu potencial Tem o seu valor E em Cristo Como o pastor Gels Colocou com toda propriedade Somos um Mas a gente precisa ter Esse discernimento Porque hoje E aí eu volto a falar Da questão da conveniência Primeiro que o número de mulheres É infinitamente maior Ao número de homens Tanto nas igrejas Então muitas vezes Por uma questão de conveniência É interessante Você Por conta desse apelo Do feminismo Você começar A dar oportunidade Odenar Pastoras E Dar lugares A profetisas Por conta disso Para atender uma demanda Da sociedade Para você estar Fazendo a vontade Para que você tenha Uma aceitação maior Então a gente tem que ter cuidado É a questão da negociação Nessa raiz motivacional Relativizar o que é absoluto Nessa raiz motivacional Está errado Não é porque tem muita mulher Ou porque há uma pressão Da sociedade Pela liderança feminina Que a gente vai ordenar Não Acho que a mulher tem que passar Pelos mesmos testes Para descobrir se ela é vocacionada Ao sacerdócio Como o homem passarinho Vamos falar sobre Por exemplo Muita falta de conhecimento bíblico O camarada chamar Deus de mulher ou homem Vamos falar Na criação do homem Como quando Deus criou o homem O homem e a mulher criou Ele criou o homem completo E depois ele viu Que não convém Que o homem estivesse só E ele de um pedaço Da costela Criou a mulher Ou seja Os dois se separaram Olha que coisa linda Depois do casamento Quando um está com o outro Eles se tornam Uma só carne Eles se voltam A seu estado original Porque Deus quando criou o homem O homem e a mulher criou Depois que ele tirou A mulher do homem Então é incoerente Falar isso Só Deus homem e mulher Deus é um Jesus é um estado completo Agora Nas escrituras inspiradas por Deus Ele é tratado como ele É uma figura de pai É uma figura masculina Não, não É uma figura masculina É uma figura masculina É um conceito de pai O único atributo divino Que é feminino É El Shaddai Que nós chamamos ele De Deus Todo-Poderoso Mas a tradução hebraica Mais literal Os amigos vão se escandalizar agora É Deus dos seios grandes É que amamenta Na semântica da palavra Deus que amamenta Então seria uma ideia feminina Todos os outros é masculino Deixa eu ler aqui A mensagem da Bíblia Politicamente Existe uma Bíblia Que gerou muita polêmica Entre os teólogos alemães Há anos atrás Com a sua publicação A tradução politicamente correta Da Bíblia Permanece controversa Na Alemanha Até os dias de hoje Alguns teólogos A consideram Uma adulteração Mas mesmo entre os críticos Há quem Considere útil A Bíblia E aí vou falar O meu alemão Aqui para vocês Está Em Greschen Sprache Ou a Bíblia Numa linguagem Mais justa Essa é a tradução Deles Foi criada Para ser uma tradução Moderna Que daria mais visibilidade Às mulheres E aí Corrigiria Algumas formulações Antissemitas E chamaria atenção Para questões sociais Mas o livro Com aproximadamente 2.400 páginas Lançado Na Feira do Livro Em Frankfurt Anos atrás Tem dividido Tanto os teólogos Quanto os leigos Alguns dos quais Se sentem Atacados Em suas crenças A nova tradução Fruto do trabalho É fruto do trabalho De 10 teólogos E 42 teólogas Entendido Está explicado Então isso menciona As mulheres Sempre que os homens Também são citados Nessa Bíblia Mesmo correndo o risco De distorcer O pano de fundo histórico Da Bíblia E de distanciar-se Dos originais Hebraico E grego Assim O livro Refere-se A rabinos E rabinas Embora As primeiras Rabinas Tenham sido Ordenadas Só nos anos De 1970 Então isso é muito Complicado E além disso A Bíblia Em linguagem Politicamente Correta Muda termos Como homens Está na Bíblia As vezes homens Eles mudam Para pessoas Obedecer A Deus Eles mudam Para escutar A Deus É totalmente diferente E na carta De Paulo aos Romanos Por exemplo A tradução Substitui a palavra Irmão Pela expressão Em alemão Que quer dizer Que inclui Tanto irmãos Quanto irmãs Eu não ia falar A palavra em alemão Senão você ia pensar Que eu estava falando Palavrão aqui no ar Então vamos lá Vocês estão vendo Um pouco das implicações Vamos incluir Já que era rabino Rabino e rabina Mas as rabinas Foram ordenadas Em 1970 Então isso distorce Até o pano de fundo Histórico Cultural Isso é muito complicado Deixa eu pegar um pouco Já que nós estávamos falando De tradução E a gente deve estudar Também os originais Até para ter uma Completude nos estudos O pastor comentou Na primeira carta Que Paulo escreve Primeira epístola Foram os Gálatas E não foi para uma igreja Foram para as igrejas De Gálatas Que dá a entender Na maioria dos estudiosos Eruditas Que foram as igrejas Que foram implantadas Com ele Barnabé E quando ele escreve Sobre essa questão Da circuncisão E não circunciso Que são os gregos Ele está falando Sobre a questão cultural Da época E isso é o entendimento Agora logo depois Desta carta Vem o Romanos Depois veio o Corinto E o Corinto bota Ele bota a mulher Numa questão cultural Muito sóbria Muito Muito pontual Muito digamos assim Submissa Era uma questão cultural A mulher não podia nem falar Tanto que a mulher Não era contabilizada Nem mulher Nem criança Quando falava em homens Conta só os homens Não bota mulher e criança Que ele nem contava Mas vamos voltar para Deus Lá no começo Quando ele criou a mulher O que ele fala da mulher? Ele criou uma mulher Para ser o que? Auxiliadora Exato Ela é tão importante A nível de salvação E ministério Como foi pontuado Pelo pastor No pé de igualdade Ao homem Mas o papel da mulher Foi criado por Deus E o papel está lá E esse papel é imutável Não é questão de aliança A aliança não foi quebrada Com isso Isso aí Até hoje A mulher tem o seu papel E foi lá em Deus Em Gênesis Que está lá O papel da mulher Ou seja Porque às vezes A gente tem Algumas interpretações De como nós enxergamos a mulher Então muitos vão entender Que mulher não pode ter Nenhum posicionamento Ou de liderança Na frente de uma igreja Por causa do que Paulo falou Mas nós acabamos de falar A gente tem que entender As questões culturais e espirituais Nisso a gente entende Que é algo cultural Até porque Paulo Em um outro momento Citado pelo pastor Gelson Coloca e leva a mulher No mesmo patamar que o homem Porém também Existem interpretações Da Bíblia Como a gente fala Da mulher Seja submissa ao seu marido O marido O homem A sua mulher Como Cristo O irmão é a igreja Isso são coisas complicadas Mas Deus coloca A nível espiritual Talvez De cabeça O homem à frente Da sua família O homem à frente Da casa Ou não Isso é uma questão Também cultural Ou espiritual Mais ampla Perfeitamente Essa sua pergunta É boa Porque em Gálatas Quando ele coloca A mulher No mesmo patamar Do homem Em relação A sociedade Ou ao serviço Público Isso não Abrevia Ou anula O decreto Estabelecido em Gênesis De que A tua vontade Será para com A do teu marido Que é a frase Que ele dá para Eva De hoje em diante O teu desejo A tua vontade Será para ele Então como é que a gente Administra isso Da prática hoje Como é que eu administro Eu creio que existe O ofício feminino Pastoral Ou qualquer outra função Eclesiástica Mas a mulher Para ser ordenada Tem que ter A autorização Do marido Ela tem que ter Essa liberação Do pai Do marido Por quê? Porque a figura De autoridade É Deus É o marido É a esposa Os filhos Então ela vai ser ordenada Para o ministério pastoral Vai Marido Você tem vocação pastoral? Não, não tenho Eu sou mestre Ou qualquer evangelista Ok Mas você Marido Esposo Que depois do casamento Ele passa a exercer Uma autoridade sobre a esposa Como se fosse pai Porque no altar Cortou o umbilical Isso é politicamente incorreto Isso é politicamente incorreto Mas é assim que funciona Então nós vamos ordenar Ela ao ministério pastoral Ela tem convicção De chamado A comunidade reconhece isso O marido autoriza Não autoriza Para, trava, ora, intercede Se Deus falar com o marido Segue Se Deus não falar Espera Entendeu? Porque ela é do lado E não acima Deixa pra um break Deixa pra um break E isso é politicamente correto Interpretações E outras que nós vamos falar aqui Mesmo de condenação do pecado E de posicionamento de pessoas Vamos lá, André Até que ponto Então a gente tem que abrir um pouquinho Tem que dar um discurso Um pouco politicamente correto Até que ponto Isso pode diluir E manchar um pouco Da mensagem do evangelho Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já 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 o último bloco do Antenados A gente tá perguntando pra você E pros convidados aqui A Bíblia é politicamente correta? Olha a colocação de um ouvinte Que mandou sensacional Ele falou André A tentação do politicamente correto Acometeu até os discípulos Nos primeiros dias da igreja Eles após saírem da prisão Por pregar uma mensagem Contra o senso comum das pessoas Isto é, o evangelho Foram advertidos Que não mais ensinassem Ou pregassem o nome de Jesus Lá em Citou aqui Atos 5, 29 e 40 Mas os discípulos Estavam perseverando na doutrina Na comunhão No partido pão E nas orações Ou seja Não inverteram os valores Por isso que eles tiveram Não tiveram Nenhuma dúvida em responder É mais importante Obedecer a Deus Do que aos homens Aqui então ele coloca Uma coleção muito interessante Que não é algo de hoje não É algo um pouco de Já vem Esse desafio Por parte do pregador Sempre houve Mas hoje tá institucionalizado Eu tava até falando aqui A gente no intervalo De uma propaganda Acho que é da justiça eleitoral Que fala Essa aqui é a voz Da população do Brasil Tem metade do cor É mulher e metade é homem Agora a voz Na política A grande maioria É homem É porque mulher Então vamos Porque Isso transparece um pouco Da questão do que nós estamos Debatendo hoje Na busca do politicamente correto Nós temos que equacionar As coisas por Por amostra Vamos dizer assim E não por Vocação Como você falou André Pra mim Esse que é o problema Eu acho que o pastor Cláudio falou isso Se a gente for querer botar mais mulher Por questão de equação Porque as mulheres são maioria na igreja Porque é uma necessidade É uma necessidade do politicamente Que o politicamente correto Aí tá errado Aí não acho complicado Agora Se tiver vocação Temos que lutar Para abrir espaço sim Para poder recebê-las Mas até antes da gente entrar nisso Vocês queriam bater Acho que um pouquinho Naquela versão da Bíblia Da Bíblia Aquela versão horrível Não é perigoso Não é perigoso Mas não é perigoso A gente Dez teólogos Lá, lá, lá Mas era mais mulher ali Não é perigoso A gente querer Mudar toda uma história Bíblica E vou além Como eles falaram Machucar a história mesmo Falando Rabinos e Rabinas Na Bíblia Mas isso é de coisa De 1970 De 40 anos atrás Então pelo amor de Deus Não vamos colocar na Bíblia Cultura de 40 anos atrás Numa coisa que aconteceu 2.500 anos 2.000 anos atrás Não vamos fazer com isso Essa tradução bíblica Precisa ser rejeitada E considerada anátema Ela não pode encontrar espaço Na igreja da pós-modernidade É uma tradução bíblica Que foi feita Para agradar o público Da pós-modernidade Ela é pluralista Ela é inclusivista Ela é politicamente correta Mas ela é anátema Ela não pode se proliferar Se perpetuar Se multiplicar Porque são essas coisas E são essas ferramentas Que a geração de cristãos Nominais Secularizados Vão utilizar Para preparar o caminho Para manifestação Do anticristo É essa base de argumentação Que vai gerar uma igreja Que Apocalipse Se chama de prostituta babilônica Que não é a verdadeira Esposa do cordeiro Noiva do cordeiro Daqui a pouco Vão te batizar em nome De deusa Da filha E da espírita santa E o conceito de quatro Para substituir a trindade Que é uma outra argumentação Muito forte Dentro da igreja anglicana Luterana E católica É muito sutil Você querer ser Politicamente correto A gente está falando Da questão histórica Em Gálatas Paulo quando repreende Pedro duramente Ele estava Se sentindo incomodado Em comer Na refeição Que era a principal Da semana Até por muitos Pobres que tinham lá Porque ele estava Sutilmente chegando Só para lá dos circuncisos Por quê? Porque ele estava Querendo fazer a social Ele estava Querendo se juntar E pasmem Quem foi lá Corromper as igrejas Eram os colegas Da mesma igreja De Paulo Que veio de lá Que eles voltaram E fizeram o seu primeiro concílio Para poder resolver Essa questão Da circuncisão Então é muito sutil Você querer ser gentil Com todos E negar A verdadeira base Do evangelho E eu vejo Até em algumas traduções Não uma cautela Em relação A querer ser Politicamente correto Mas deixar um pouco Mais claro Por exemplo O papel do homem Não mudou em momento algum Quando o pastor comentou Sobre aquela questão do escravo E depois falou do empregado Me recordou Das traduções dos originais Porque quando você fala No geral Uma das primeiras traduções Em português Você fala do escravo Todos eles E supostamente seriam dolos Dólos é aquele escravo Que não tem direito à opinião Não recebe dinheiro E o dono pode mandar matar Esse é o escravo Que nós somos de Cristo Que é a tradução Que fala em Gálatas Que nós somos escravos de Deus Agora tem seis Tipos de escravos Nada agradável No contexto de hoje Na Bíblia E os deles são os empregados Que recebem dinheiro Ou algum tipo de benefício E tem opção De não querer ser seu empregado Então ela não está querendo Ser sociável Ela não está querendo ser gente boa Com você não Se você for legal Se você for ler Coríntios Se você ler for Romano Paulo não perde tempo Ele continua sendo direcionado Até nas traduções Mais coerentes Aceita pela sociedade bíblica E não essas Agora Esse caminho também Do debate Enfim Da mensagem Ou do conteúdo Politicamente correto Pelo menos no Brasil E no resto do mundo Agora A gente já está vendo Um estágio muito além disso Esse politicamente correto Já virou um debate antigo A Bíblia é A gente está debatendo agora O politicamente ilegal Aqui tem uma pessoa Que pergunta dentro disso Fala André A mesma Bíblia Diz que devemos respeitar E obedecer a autoridade Que ela é instituída por Deus Também traz ensinamentos Que vão contra As mesmas autoridades Dependendo de onde você mora Dependendo do contexto Sim O que fazer Desobedecer a Bíblia Ou a autoridade Politicamente Bota aqui É politicamente incorreto E politicamente ilegal Não É possível É possível ser Tempo achou ser preso hoje Para pegar a Bíblia É possível ser espiritualmente certo E legislativamente incorreto Sim Juridicamente Juridicamente Porque se aprovar uma lei Que ordena agora Pastores e sacerdotes A Casar homossexual Pronto É o grande dilema Quase tivemos isso Alguns anos atrás Se não fosse a mobilização Dos parlamentares evangélicos É que a igreja está dormindo na luz Então ela não faz ideia Do quanto foi Violento isso Violento aquela mobilização política ali Da PL 122 Mas Qual a opção? É desobedecer a lei Sim É desobedecer a lei Porque A lei dizia A lei dizia Tem que se ajoelhar Para a estátua Nabucodonosor A lei dizia O decreto escrito Juridicamente falando Tem que se ajoelhar E adorar a estátua E Daniel Com seus três amiguinhos Disseram Joga a gente na fornalha Deus interferiu De uma forma sobrenatural Mas eles desobedeceram a lei Desobedeceram a lei A tua obediência Ou seja A gente está falando que Vão ter momentos aqui Que vai ter fornalha A tua obediência Porque a gente está indo Alta é fornalha A equilíbia da manifestação Do anticristo Isso vai ficar cada vez Mais evidentemente Mas a obediência Ela vai ser condicionada A questão do princípio Se é para negociar um princípio Eu não vou negociar Perfeito E aí é a questão Da passagem lá de Daniel Agora Interessante André Que no início Eu li o texto ali Da evolução de valores Na verdade é uma involução Porque hoje o que a gente percebe O que está acontecendo Se relativiza O que é absoluto E quer se absolutizar O que é relativo E aí está tropeçando Nas próprias pernas Deixa eu fazer uma comparação Quando você falou Da questão da política Que estão fazendo campanha Para aumentar o número De mulheres Na política Não que eu ache errado Lembre Mas eu falo isso aqui Isso Você está sendo politicamente correto Não, não Mas isso é uma maneira De você entender Como a cultura Do politicamente correto Se raíza em tudo No marketing Como nós vemos Na comunicação Ou seja É a equalização Ou neutralidade Então olha Se a gente é metade mulher Metade homem Tem que ter metade mulher Metade homem em tudo Eu vou trazer Para essa questão política Para a social e para a bíblia Eu até acho interessante Até certo ponto Feito da maneira correta Enfim Mas isso é outro debate É Entra em cota Na verdade hoje Mas Hoje A questão é Se tem mais homens Ou se tem mulher O que precisa hoje No senado Na câmara É caráter Porque daqui a pouco Ela vai chegar Deus aí no céu Tem mais mulher Do que homem Então vamos me equalizar Até com os caras Aqui do inferno Tem mais anja Tem mais anja Pensa nessa questão Por exemplo Na bíblia Que estão querendo falar De 42 teólogos E 10 teólogos Tem salvação Tem arrependimento Tem renúncia Duvido Porque o foco dele Está querendo deturpar o evangelho Por isso Que seja anáquema Feminiza a bíblia Entendeu Eles estão querendo botar Uma forma coerente A mesma coisa que se chegar no hospital Você ter lá Dois neurocirurgianos Você está com um problema sério De algum acidente Você ter só uma médica Que é geral E falar assim Não, eu quero mulher Porque tem que ter equilíbrio Isso aqui Você está querendo saber Você está querendo saber do conteúdo Do resultado Ou você está querendo saber Pesadas Pesadas ou polêmicas Teologicamente Ele diz para a mulher Olha minha filha Tu não entendeu ainda Mas Essa comida aqui É para os filhos O que cai da mesa É para os cachorrinhos Será que Jesus Estava chamando ela De uma forma Politicamente correta De cachorrinho? Vai acabar o horário A gente não vai conseguir desenvolver Não deve ter 30 segundos Para terminar Então interessante A gente pensar lá Isso fica para o próximo debate Em Raab E Maria Madalena Ou seja Jesus Utilizou A pessoa Daquela mulher Porque viu Uma verdadeira adoração E fez dela Uma discípula Uma mulher nobre A questão A questão A mulher É um papel tão nobre Uma mulher Fluxo de sangue Que não podia sair Saiu tocando em todo mundo Para nascer Precisou ser da virgem Maria Então quer dizer A gente tem que ter Se fosse uma condição Cada um no seu momento E Deus é perfeito Em tudo o que faz Mas é interessante Na questão Depois vamos entrar Na questão cultural Católica A mulher tem um espaço Tão singelo e único Mas no dia a dia Não tem tanto Mas enfim Pastor, obrigado Esclareceu muito para mim A Bíblia não é Politicamente correta Crente, tá bom? Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo antenado Tchau, tchau